Oi chama aquela profissional experiente no boquete Ela é puta conhecida, a maior famosa na 17 Agache mama Kelly, agache mama Kelly Oi se você chupar direito eu deixo cê fumar meu back Agache mama Kelly, agache mama Kelly Oi se você chupar direito eu deixo cê fumar meu back Só botadão concentrado nas puta É só botadão concentrado nas puta Só botadão concentrado nas puta Mas só botadão concentrado nas puta Agache mama Kelly, agache mama Kelly Oi se você chupar direito eu deixo cê fumar meu back Agache mama Kelly, agache mama Kelly Oi se você chupar direito eu deixo cê fumar meu back Ae mulher, deixa eu encostar atrás de tu pra mim Te dá uma sarradinha, te dá uma sarradinha, te dá uma sarradinha Ele não quer saber de nada, toda vez que ele ver essa mamada Bota pra sentar na vara Vai dando uma sarradinha em cima da pica dos crema Vai dando uma sarradinha em cima da pica dos crema Vai dando uma sarradinha na piroca, é? Oi vai dando uma sarradinha Oi vai dando uma sarradinha Eu disse né? Ah, taranamamamá Ah, 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 ah Só sou cadiana você tá dando a vinheta 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 Ela faz a posição fica de 4, ela para na minha frente então repara Ela senta na vara, ela quica na vara, ah Ela senta na vara, ah Ela que é putaria, ela que é sacanagem Ela gosta que mete, ela gosta que chupa Ela traz amiguinha, ela fica a vontade Tirando minha roupa na onda, ela surta Joga o popô com as piranha safada Fazendo essa porra virar uma despota Apontar, apontar, apontar Pra essa liga que é puta Tá maluco, vagabundo? DJ Vinheta é R Se não peita, respeita Se você chupa direito, deixa eu cê fumar